Olá, eu sou Roberto Gordilho e no Momento Gestor Extraordinário de hoje eu queria que você começasse pensando em três coisas Inovação, Agilidade e Pensamento Digital Você já pensou que precisa desenvolver essas três habilidades para reforçar suas habilidades e o seu cinto do Batman de gestão? Além das habilidades clássicas, estratégia, processos, pessoas, tecnologia e liderança Mais do que nunca é importante que você desenvolva três novas habilidades Pensamento Digital, Gestão Ágil e Inovação Esse conjunto dessas oito habilidades é que vai te fazer um gestor ou uma gestora muito mais completa É que vai fazer com que você possa desenvolver o foco e resultado e entregar os resultados de uma forma mais eficiente Lembra? Gestor Extraordinário é aquele profissional que entrega resultados acima da média de forma contínua e consistente E com isso consegue ter acesso a uma aceleração da sua carreira, alcançar seus objetivos profissionais e ter as melhores oportunidades Então mais do que nunca você precisa desenvolver novas habilidades Mas desenvolver novas habilidades se você já tem domínio das habilidades básicas Se você já domina estratégia, se você já domina processos, se você já domina pessoas Se você já tem uma liderança, um modelo de liderança engajador muito forte E se você tem domínio da tecnologia Porque esse conjunto não é mais opcional Ele agora é requisito Não é mais matéria optativa Ele é matéria base do currículo E o gestor que não tiver essas habilidades bem desenvolvidas E foco em resultado e liderança Ele vai efetivamente começar a ter grande dificuldade Porque no mundo em transformação No mundo como a saúde está vivendo E que todos os paradigmas estão sendo questionados A solução é gestão Não tenho nenhuma dúvida disso Zero dúvida A parte da medicina, a parte da assistência está resolvida Todo mundo sabe fazer O que a saúde não sabe fazer é gestão E quando eu digo não sabe fazer Não é todo mundo não sabe fazer Tem muitas instituições que são modelos de gestão Conheço várias Mas a maioria ainda patina nesse quesito Hoje, por exemplo, eu tive uma reunião com um cliente E ele acha que tem os melhores processos do mundo E eu precisei dizer a ele o seguinte Olha, desculpe, eu não concordo Seus processos não são bons e você precisa melhorar E ele não é maldade Nem é, ele simplesmente não consegue enxergar Como outros não conseguem enxergar os problemas de pessoas que ele tem Como outros não conseguem enxergar o problema de estratégia Então o primeiro problema é você conseguir enxergar Se abra e comece a olhar experiências outras Em outras organizações, com outros profissionais Com seus amigos, em outras áreas dentro da sua organização Abra a cabeça para que o que você faz pode não ser o melhor Talvez esse seja o primeiro passo para você começar a se abrir Para desenvolver novas habilidades E novas podem ser as antigas Que precisam agora de uma roupagem nova Que precisa de um banho de loja Porque eu vou continuar fazendo estratégia? Já vou, mas não mais como eu fazia até 2019 O seu planejamento desse ano já deve ter sido significativamente diferente Do que foi o planejamento de 2019 para 2020 Se não foi, você está na água Desculpa a franqueza Se o seu planejamento desse ano não foi significativamente diferente Do que você fez no ano passado Você não está no caminho certo Já vou te avisando Repense, repense, repense com muita intensidade Porque a probabilidade de estar errada é grande Então a mesma coisa Você vai gerir pessoas como você geria antes Você vai olhar seus processos como você olhava antes O mundo mudou O mundo não é mais aquele mundo de 2019 Eu tenho que olhar para frente Não olhar para trás O cenário do mercado mudou A competição mudou A consolidação mudou A tecnologia mudou A relação das pessoas com a tecnologia mudou A demanda da sociedade mudou Ah, vai chegar uma vacina E vai tudo voltar a ser como o Dante Na terra de Abrantes KKK, não vai Não vai E você precisa estar preparado E eu estou aqui fazendo esse vídeo Fazendo esse momento Junto com você Ajudando a você repensar isso Porque eu não quero que você fique para trás Eu quero que você vá comigo Eu quero que você esteja comigo Avançando, se desenvolvendo Então vamos abrir a mente E vamos começar a pensar o seguinte Quais são as habilidades que eu preciso desenvolver E aí eu já vou dizer Oito habilidades que você precisa ter Você precisa saber fazer uma estratégia Saber implementar e monitorar Fazer um planejamento Saber implementar o planejamento Saber monitorar um planejamento O nome disso é estratégia Você precisa saber gerir processos Otimizar os seus processos Para ganhar eficiência Você precisa saber gerir pessoas Saber engajar Motivar Saber definir objetivos compartilhados Definir rumo comum Entender o melhor de cada um Para poder fazer o time crescer Você precisa formar um time O nome disso é liderança Você precisa saber usar tecnologia Que vai dar liga E vai juntar tudo isso Mas você precisa também Ter pensamento digital Pensamento digital é diferente De transformação digital Vou até fazer outro vídeo sobre isso Atualizando esse tema É diferente de transformação digital Pensamento digital é você olhar o mundo Sobre outra ótica 99 Taxi foi transformação digital Uber foi pensamento digital Então é você olhar como eu posso A partir daquela tecnologia Que está aqui na minha frente Construir uma coisa completamente nova O iPhone foi pensamento digital Na sua época As tecnologias todas já existiam E o Steve Jobs e sua equipe Combinaram aquilo de uma forma Completamente nova Para a época Você precisa também Ser ágil Desenvolver a gestão ágil Não dá para ficar esperando Mil autorizações Para tomar uma decisão Gestão ágil É empoderar a ponta Gestão ágil É criar mecanismos Para que a ponta Consiga resolver mais É dar mais autonomia Para as pessoas Olha que quebra de paradigma Gestão ágil É trabalhar Com times multidisciplinares Num formato completamente diferente Daquela estrutura organizacional Clássica do século passado Da segunda revolução industrial E já estão ágil É ágil E você precisa desenvolver O pensamento inovador Pensar em inovação Como eu construo novas soluções Para velhos problemas E como eu construo soluções Para problemas que ainda não existem Mas que já estão lá Ainda não foram percebidos Essas são as habilidades Que você tem que construir E nós vamos juntos Nós estamos juntos aqui agora Nós vamos juntos em 2021 Nós vamos juntos em 2022 Porque eu quero participar E contribuir com a sua jornada Para que você seja um gestor Ou uma gestora extraordinária da saúde Então fica aquele meu pedido Se você curte os meus vídeos Se você curtiu esse vídeo Se inscreve no canal Se inscreve porque Quando sair um vídeo novo Você vai ser notificado Ou notificada Então esteja comigo Clica no sininho E já sabe Muito obrigado Valeu E nos encontramos aonde? Na manhã No próximo Momento Gestor Extraordinário Amém